Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a proposta de alteração ao regime jurídico do associativismo jovem que o Grupo Parlamentar do PS traz hoje à luz da Assembleia da República trata-se de uma medida largamente consensual entre o movimento associativo estudantil, em sintonia com a máxima de que é na escola, seja no ensino básico ou no ensino secundário, que muitos jovens têm pela primeira vez contacto com formações associativas estudantis e que através da participação nas mesmas desenvolvem curiosidade e interesse por outras realidades associativas e cívicas mais abrangentes. A Associação de Estudantes tem um papel fundamental na formação do jovem cidadão. Através dela é a representatividade de todos os alunos que está em causa. É a responsabilização do corpo de alunos, primeiro e fundamentalmente perante os seus pares, mas também perante todos os outros que compõem a comunidade escolar. Não poucas vezes o envolvimento nas associações de estudantes constitui simboliza o primeiro contacto destes jovens com os instrumentos democráticos que encontrarão ao longo do seu percurso de crescimento cívico e político. O delinear de um projeto coerente, a organização de uma campanha envolvente e apelativa, o debate público e franco de propostas e suas alternativas, a solidariedade e o diálogo constante entre representantes e representados e por último o poder decisório que se traduz no exercício do voto para melhor escolher e decidir em consciência e em liberdade. A proposta do Grupo Parlamentar do PS é clara. Passa por desonerar a constituição de associações de estudantes do ensino básico e secundário, isentando-as do pagamento de taxas e emolumentos que podem atingir hoje a soma de 250 euros por associação no ato de criação. Eliminando-se esta barreira financeira, estamos a criar um forte e claro incentivo à formalização destas associações, objetivo primordial se tivermos em conta que grande parte das mesmas não se encontram ainda hoje quase 43 anos após o 25 de Abril devidamente ativas e legalizadas. Sobre uma alteração mais profunda, julgo do conhecimento de todos que o Governo está a trabalhar numa revisão do regime jurídico do associativismo jovem. Esta missão, longe de ser secreta, está em marcha através de um grupo de trabalho que funciona na dependência do Sr. Secretário do Estado da Juventude e do Desporto e que integra representantes do seu gabinete, representantes do IPDJ e ainda representantes do Conselho Nacional de Juventude e da Federação Nacional de Associações Juvenis. A chave dessa futura proposta de revisão global é justamente o diálogo entre o Governo e as plataformas representativas do associativismo jovem em Portugal. Realça ainda que foram pedidos contributos a todas as organizações representadas no Conselho Consultivo da Juventude e que, no devido tempo, a Assembleia da República terá, naturalmente, uma relevante palavra a dizer, dado que o Sr. Secretário de Estado afirmou publicamente que pretenderia ter esta proposta concluída no final do primeiro semestre deste ano. Por hoje, realça apenas que, se esta proposta da iniciativa do PS for futuramente aprovada, de hora em diante, não mais será necessário exigir aos estudantes o esforço financeiro para que o associativismo de base estudantil seja reconhecido perante a lei, perante as instituições e perante a comunidade escolar, com o qual se espera que as associações dos estudantes desenvolvam as relações necessárias para valorizar uma cidadania próxima e maturada, onde a voz dos estudantes tenha um papel e uma dimensão fundamentais na busca de soluções que sirva o bem comum que todos ambicionamos. Disse.